Mano, eu tô tonto, velho. Pra lá. Nossa, tá longe pra cacete. Ô, tira a armadura, vai gastar. Vai nada, louco, só se toma dano. Quando você pula, eu acho que não gasta, eu acho. Não, não, só se toma dano. Então, enquanto você cai de algum lugar alto, no caso não vai acontecer. Meu irmão foi tomar banho, basta. É menos dois mil ou não? Menos dez mil, é pra cá, viado. Acho que tem feito um pote gigante, mano. É do lado de uma vila. Se achar a vila, eu sei onde é. Menos dois mil, e acho que sessenta e oito, eu te mandei aí no at. É, sessenta e oito. Não. Deixa eu achar menos dois mil primeiro, depois eu caço na vila. Driving, oh my god. Mano, vou fazer um bagulho louco aqui, calma aí. Como é que faz stand de armadura? É... slab de... de pedra... de stick. Pedra de... Isso aí. Mano, dá mó dó de... sem querer tomar dano de queda e gastar tudo os bagulho. Então tira, caralho. Não, não vou tirar. Então se f... Aqui, oh, ai que gostoso. Que bom. Ai caralho, ele é foda. Ele é foda, ai caralho. Olha a caverna lá. Uhum. Dois mil tá mais pra cá. Mano, eu fui muito longe, velho. Olha isso. Vou ficar aqui até amanhã. Uhum. 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 Mano, eu fui tentar restaurar minha picareta. E não tem nada de ousado. Era 37 de experiência. Uhum. Cacete. Uhum. Vou falar o seguinte né. Tem que planejar já. A gente vai chegar lá. Cês tem que destruir as torres primeiro, mano É, eu faço Não morro pra nenhum Enderman, pelo amor de Deus E destruir a torre Ô, João, traz Traz bloco Não Mas pega a terra, caralho Não, a gente não tá com pá Vai com a mão Vai logo, véi Traz bloco Ah, mano, tô fazendo uns bagulho aqui, mano Vai, traz bloco e te mata por volta É, é pá, pum Piro de pão doce Dá TP aí Não, você dá TP pra cá, louco É, vocês me trazer, também Depois cê me dá um pouco, véi Tá bom, véi Me mata Ai, eu tô no shift, véi Se você pular E bater, dá mais dano, tá Crítico Olha quanto olho aqui, viado Quanto aqui? Olho Olho do quê? Foda-se Ué, cara, olho do quê? Olho de cobra ou olho de... Sim, 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 então eles cobram uma igreja Mano, tem que requentar duas vezes a pedra? Aham É, 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 é Eita, porra Tá cheio de olho pra cá Peguei tudo, não Olho do quê? Olha a queda de FPS, que gostoso Mano, não deu queda não Só pra você S4 2015, primeira geração Sem limpar nenhuma vez Caralho, vocês não pescaram mais livro, mano DNA Eu pesquei, eu usei Por isso que eu pesquei, eu também E aí alguém coloca dia, na moral Chegando 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 Tem que achar um aqui É preciso daqui O cara que faz esse beatbox tá muito foda Bora barrigudo Pera que eu to muito nas vacas aqui Depois da TPM O 2000 ta ficando positivo Nossa, travou tudo Aqui ta ficando positivo pra onde eu to vindo Ta diminuindo e ta aumentando pra 2000 Ô João, eu vou ensinar a live